O SENTIMENTO É O SEGREDO Neville Goddard O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e não é dependente de indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si, e sobre essa convicção passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia que segue o seu fluxo na forma de um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida. Porém, uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar para apenas imaginar e entreter sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle de suas emoções é de suma importância para se ter uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável. Nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins. Não importa de que forma ou em que situação. Não foque na sua imperfeição nem na dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com essas limitações. Aquilo o que você não deseja para si, não sinta como verdade. Nem para você e nem para ninguém. Esta é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente. E a menos que esta impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. O dominante entre dois sentimentos será expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir que eu serei é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. Aquilo que você sente que você é, sempre domina aquilo que você sente que você gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente. Ao invés de um estado que ainda irá existir. O sentimento precede a manifestação. E ele é a base sobre a qual repousa toda manifestação. Seja atento e cuidadoso com seus sentimentos e comportamentos. Pois há uma conexão contínua entre eles e o seu mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional que, inconfundivelmente, ostenta as marcas de suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças. Pois reprimir intensamente a sensação de um problema sem expressá-la ou estabelecê-la, dará início a uma enfermidade. Enfermidade é uma palavra que vem do latim infirmitatis, que é derivada de infirmus, composta da junção do prefixo in com o adjetivo firmus. O prefixo in indica o contrário, a falta ou a ausência de alguma coisa. Um adjetivo firmus é dado a algo firmado ou estabelecido, que tem inconsistência, que é constante, estável, seguro ou resistente. Portanto, a enfermidade é o contrário, a falta ou a ausência de algo estabelecido, consistente, constante, estável, seguro ou resistente em você. Não alimente os sentimentos de tristeza, fracasso ou frustração, para que você não se afaste de seus objetivos e para que seu corpo não adoeça. Pense emocionalmente falando, apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do seu estado mais procurado e viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos e você muda o seu destino. Toda a criação ocorre no domínio subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexível em relação ao seu subconsciente. Isto é, controlar as suas ideias e sentimentos. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem com você. Nem o destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo, ele é impessoal e não faz distinção de pessoas. Abre aspas. Então Pedro, tomando a palavra, disse Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34 Pois para com Deus não há distinção de pessoas. Romanos 2, versículo 11 Fecha aspas. O subconsciente não se preocupa em saber se o seu sentimento é verdadeiro ou falso. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como realidade. O sentimento é o sinal favorável que atesta ao subconsciente a veracidade daquilo que é declarado como realidade. Por causa desta capacidade do subconsciente, não há nada que seja impossível para o homem. Tudo o que a mente humana puder conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve manifestar objetivamente. Os seus sentimentos criam o padrão do qual o seu mundo é formado. E uma mudança de sentimento significa uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo que é impresso sobre ele. No momento em que ele recebe uma impressão, ele começa a buscar as formas de sua expressão. Ele aceita o seu sentimento impresso sobre ele, como se fosse uma realidade existente nele mesmo. E imediatamente se põe a produzir externamente, no mundo objetivo, a perfeita imagem e semelhança deste sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo homem. Ele somente as retrata até o último detalhe, sejam elas benéficas ou não. Obrigada por assistir, deixe seu like, seu comentário, se inscreva se for novo por aqui e até o próximo vídeo. Gratidão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho